O Carnete começa e joga mais do que meia parte, vamos ver, atenção agora, Montoya e o gol, gol de empate, jogada rapidíssima e satisfação no banco, ninguém gosta de estar a perder, muito bem ali a entrada rapidíssima. Vamos ver o desenvolvimento da jogada, o gol é de Sérgio e Roberto, mas atenção à maneira como entra rapidíssimo o lateral direito. Cá está, e depois a assistência, é curioso que ali, parece-me Isláv Frankowski, acaba por desistir e dá todo o espaço, ele que vinha na marcação a Sérgio e Roberto, mas bem jogado por parte do Barcelona, muito rápido, cá está, perfeita assistência, mesmo no sítio ideal para a finalização de Martim Montoya.